Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Confira agora os principais projetos aprovados nesta semana, assim como as atividades das comissões permanentes. Na sessão plenária do dia 10, os vereadores aprovaram um projeto de resolução legislativa que altera a organização e o funcionamento dos serviços internos aqui da Casa Legislativa. Uma das principais mudanças é a ampliação da atual divisão de compras, que passa a se chamar divisão de compras, licitações e contratos, concentrando nesse setor a execução dos processos licitatórios. Já na sessão do dia 12, foram aprovados dois projetos de resolução legislativa e um decreto legislativo, todos de autoria da mesa diretora. São eles, projeto que possibilita a participação da Câmara de Vereadores no Programa Municipal de Educação Fiscal. Projeto que regulamenta a modalidade de licitação, denominada pregão, na forma eletrônica. E, por fim, projeto de decreto legislativo, que institui a medalha Darcy Pereira da Paixão, destinada ao tradicionalista mais idoso ou idosa, inscrito para o desfile Farroupilha do dia 20 de setembro. A vereadora Lucie Duartes, a professora Lucie Tia da Moto, assumiu interinamente a presidência da Casa Legislativa no dia 11. O vereador Adelar Vargas, o Bolinha, que é o presidente da Câmara, transmitiu o cargo à primeira vice-presidente, que ficou à frente do Parlamento até o dia 13. Professores da Escola Aberta Paulo Freire pediram apoio à Comissão da Educação para a manutenção das atividades da instituição. Atualmente, a escola funciona em tempo integral e estaria ameaçada a reduzir suas atividades a apenas um turno. Como deliberação, os vereadores irão elaborar uma carta de apoio ao movimento. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente começou a ouvir as demandas da comunidade durante as reuniões ordinárias. Todas as segundas e quintas-feiras de cada mês, os parlamentares irão receber usuários de serviços públicos que constatarem problemas nas áreas de saúde e meio ambiente. No encontro do dia 12, cinco cidadãos foram recebidos pela Comissão. Você pode conferir mais notícias da Câmara no site, na TV aberta, canal 18.2, nas mídias sociais e no YouTube você consegue ver também a íntegra das sessões plenárias. TV Câmara, a tela da cidadania!